São exames que fazem, não tem um período certo, mas a gente faz para avaliar como que está a saúde do trabalhador em si. Se ficar, se não tem nenhum problema de saúde, se não está sendo ignorado por algum trabalhador. E aí a gente acaba encaminhando, orientando o melhor para esse trabalhador. Ou seja, não há um período certo para fazer esses exames? Não, não tem um período certo. Depende da idade e do cargo também. Existem alguns cargos que a gente precisa fazer um exame periódico com mais frequência, porque tem mais riscos, e outros não. Aí vai depender se é anual ou se é bianual, a cada dois anos. Normalmente para menores de idade ou acima de 45, a gente faz com mais frequência. E nos trabalhadores com idade entre 18 anos e 45, a gente faz a cada dois anos. Pode fazer a cada dois anos. E esses exames são obrigatórios ser realizados pelos funcionários? Sim, são obrigatórios. Vai depender também se a empresa ou se a prefeitura, nesse caso, está de acordo com a lei. Os exames que estão sendo realizados aqui em Alto Garça são os exames periódicos, que é para avaliar como está a condição de saúde do trabalhador, de acordo com o cargo e o ambiente de trabalho que eles estão trabalhando. Pode falar para a gente a importância desses exames ser realizados pelos servidores públicos. A importância dos exames ocupacionais, que é o periódico, o admissional, o demissional, é para avaliar como estão as condições de saúde do trabalhador. Desde a admissão, que ele avalia como ele está entrando dentro para exercer o seu cargo no periódico, se ele desenvolveu alguma doença ocupacional, para assim a gente estar tratando, trabalhando em cima dessas doenças ocupacionais, ou melhorando o ambiente de trabalho de cada pessoa. Ou seja, é importante que todos realizem esses exames. Isso é muito importante, porque em cima dessas avaliações, nesse levantamento de dados que o servidor está repassando para a equipe de saúde, a gente faz um acompanhamento, desenvolve tarefas, treinamentos, palestras, até mesmo projetos de saúde, para a gente poder estar trabalhando e melhorando a qualidade de vida de cada um. A gente da Biosseg, a gente trabalha com a prevenção, onde a gente entra com os treinamentos, junto aos colaboradores, para a partir da prevenção da saúde e a segurança do trabalho. Esses treinamentos são para capacitação do uso dos equipamentos, de proteção individual, os EPI, os EPC, e a segurança mesmo na saúde, envolvendo situações de acidente, incidente. Ou seja, esses treinamentos são de suma importância para os servidores. Sim, são muito importantes, porque o ambiente, mesmo que seja um ambiente simples, mas ele contém cenários de risco, que podem causar situações de acidente para eles.